Pessoal, muito bom dia! São 11 horas e 15 minutos. Gente, a gente tá aqui no bairro Boa Esperança aqui, e a gente passando pela rua, as pessoas pararam a gente aqui no postinho daqui, Unidade de Saúde da Família, no Boa Esperança. Aqui nessa região de Santa Terezinha, todo mundo reclamando. Há dias, falta de água. A gente entrou em contato com o presidente do SEMAI, e ele falou que uma adutora aqui tinha sido roubada. Roubaram a fiação, mas como vocês viram anterior, eu fiz um vídeo aí mostrando que eles arrumaram a adutora, mas o ônibus caiu lá. Essas mulheres que estão aqui agora, que vocês estão assistindo, parou a gente aqui no meio da rua e falou o mesmo problema e as mesmas reclamações. Cássio, dias sem água e a gente sofrendo com a falta de água. Vou falar com uma delas aqui, qual o seu nome? Thaís. Thaís, o que vem acontecendo aqui no Boa Esperança? Ah, está sem água, a gente necessita para dar um banho, fazer uma comida. Estamos sem água já há vários dias. Toda a região do Santa Terezinha aqui, muita reclamação. Javari, Boa Esperança, Maria Cláudia, todo mundo sem água. Você ligou no SEMAI, chegou a ligar, a reclamar sobre a situação? Ah, eles falam para a gente que não pode dar, não fala nada o que aconteceu, não fala nada. Fala que vai voltar, mas até agora não voltou. Suas contas estão em dia? Ah, ainda não. Não. E a sua conta está vindo além do limite? Está, está vindo bastante. Eu pagava R$200, agora estou pagando R$300. Então, sua água subiu, assim, absurdamente, né? Aham, por causa disso aí. E se não pagar, eles cortam? Cortam. Não estão nem aí. Não estão nem aí. Se tem criança, a gente necessita da água, a gente paga todo mês certinho. Mas, cadê? Não tem água para nós tomar um banho, dar banho nas crianças, fazer uma comida. Estamos necessitando da água. Deixa eu falar com mais uma aqui. Como é que é o seu nome? Júlia. Júlia, tudo bem? Tudo bem. Suas contas estão em dia? Estão em dia. E a água, não? Então, antes agora dela acabar, ela já acaba, né? Em casa, igual em casa não tem caixa, né? Então, quando é... A partir das sete horas, sete e meia, já não tem água. Isso é todo dia, sábado, domingo, feriado. E o problema é que eu já liguei também lá. E a moça que falou comigo não sabe nem explicar o motivo de não ter água todo dia. Essa questão eu publiquei ontem no Fala Pira, que é a questão, segundo a informação que a gente recebeu, que foi roubar aqui os fios da adutora, né? Que bombeia a água para as casas, para os bairros. Mas disse que ia voltar ontem às 23 horas. E não voltou? Não. Não, de jeito nenhum. 5 horas da manhã eu acordo todo dia. Já fui ver se tinha água, porque eu preciso lavar roupa, porque eu tenho filho, em casa tem criança. Até agora, não tem nada de água. Qual o recado que você manda para a administração pública de Piracicaba, para o presidente de Semaia? Ah, está uma vergonha, né? Mal começou o ano, a gente já está vivendo uma pandemia, que a gente, por exemplo, a gente vem pegar o leite em casa, quando chega é para ter uma água, né? Para a gente lavar a mão, ou tomar um banho, não tem. Então está uma vergonha, gente. Está preocupante, super preocupante isso. Deixa eu falar com mais uma aqui. Tudo bem, minha querida? Tudo bem. Como é que é o seu nome? Ana Paula. Ana Paula. A questão da falta de água. Você mora em qual bairro? Eu moro ali na... Nós moramos na Viela 1. Então, todo dia a casa está faltando água. A gente não está suportando mais isso, porque a epidemia está aí e as crianças sem água. E sem para lavar a mão? E sem para lavar a mão. Hoje eu comprei 3 galões de água. Você teve que comprar água? Teve de comprar. Porque as crianças sem água, não tem. Você está 3 dias sem água? 3 dias. Então você está tendo que comprar água para fazer comida? Tudo, 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 tudo. Tudo. E a conta? E a conta alta. Super alta. Antes você pagava 100 reais, agora está pagando 200. Eu também falo. Dobrou o valor? Dobrou o valor. Se não fosse nós... Vou falar com essa mãe aqui, com essa criança. Como é que é o seu nome? Mayara. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tirando isso da água, né? Indignação de toda a cidade de Piracicaba, todo mundo reclamando. Sempre uma justificativa, outra justificativa. E você com criança, né? Eu já tive uma resposta diferente deles, né? Que uma vez eu liguei lá. O próprio atendente da SEMAI falou assim que é um caso que eles não têm como ter uma solução já. Porque o bairro do Vila Sônia, de Santa Terezinha, aumentou muito e é só uma caixa d'água para todo o pessoal aqui de cima. Então vai faltar constantemente. Mas aumentou muito o número de pessoas, mas aumentaram os valores também. E os investimentos, não? Vai para onde? Nosso dinheiro vai para onde? E é igual a outra já falou, que todo dia a gente já fica sem água de noite. Agora acordar também de manhã sem água aí fica difícil. E você com a sua criança? Você tem mais crianças? Tenho duas crianças e eu trabalho em casa, né? Eu sou confeiteira. E como que a gente vai fazer um bolo, fazer o trabalho do dia a dia sem água aí? Nessa crise que a gente já está, falta de emprego, você trabalhando em casa, precisa da água para fazer os seus afazeres? Lavar as vasilhas para fazer o bolo e não tem? Não tem. Hoje mesmo eu ia fazer encomenda, eu tive que cancelar porque estou sem água desde ontem, né? Minha caixa d'água já foi e não tem mais água para nada. Mande um recado para a administração pública. A gente está agora dando uma resposta, a gente precisa de vocês. A nossa conta está em dia, a gente paga tudo certinho para não correr para o problema e é isso que acaba acontecendo. Muito obrigado. Como vocês podem ver, né, vários relatos aqui, né? Isso aqui não é a gente que está saindo de casa para inventar história. Isso é a realidade que as pessoas estão vivendo. A gente espera que realmente essa situação seja resolvida. Não só na região aqui do Santa Terezinha, Boa Esperança, Maria Cláudia, Javaria, entre outros, Balbo, né? Mas por toda a cidade, Nova Suíça, São Jorge, Novo Horizonte, Secap, e se eu ficar aqui de norte a sul, leste a oeste, de ponta a ponta da cidade, o problema é o mesmo. E a história se repete. Tomara que vocês realmente resolvam o problema dessas pessoas que não querem nada mais, nada menos que os seus direitos garantidos. Eles estão à solta e vamos continuar cobrando. Fique com Deus, até a próxima. Esse é o Fala Pira. Fala Pira.